Olá pessoal, você sabia que a agropecuária foi responsável por 23% do PIB brasileiro e 48% das exportações no ano de 2015? A atividade é de grande importância para a economia, porém, todo esse sucesso tem seu preço e quem paga é o meio ambiente. Tudo isso foi discutido por estudantes e produtores do 4º Simpósio Nacional em Produção Animal. Os animais de estimação podem ser acometidos por diversos tipos de doenças, por isso, é necessário que o organismo dos pets esteja preparado para se defender. As vacinas para gatos têm o papel de protegê-los contra problemas de saúde, principalmente na primeira fase de suas vidas. O professor Paulo Ricardo, do DCCV, explica sobre as variedades de leucemia que atingem os pets. A doença é um tipo de câncer que acomete a medula óssea. O diagnóstico precoce é de extrema importância para o tratamento. Confira no site mais informações sobre o assunto. O Departamento de Zootecnia está com edital aberto para preenchimento de vaga de professor substituto. A área de atuação é bioquímica aplicada à aquacultura e nutrição em aquacultura. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de novembro na Secretaria do Departamento. A BoiTV dessa semana fica por aqui. Essas e outras notícias você confere no site da escola. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto